A nossa aula de química hoje, que trata sobre o tema água e tratamento de esgotos, muito mais do que uma simples aula de química, é um convite à reflexão. Nós que sabemos a importância das nossas fontes de água, o líquido mais precioso para a nossa sobrevivência, muitas vezes, nós como seres humanos ditos racionais, não damos a devida atenção à preservação dos nossos lençóis freáticos, à preservação dos nossos rios, o respeito que nós temos que ter com relação ao nosso solo. É necessário, portanto, que a gente, desde cedo, tenha essa compreensão. E o momento mais propício para se discutir isso é o momento em ambiente escolar. É a troca de ideias, é a conversa professor-aluno, é a troca de opiniões entre os próprios alunos, é a manifestação, porque isso é que forma um jovem, um adulto, criterioso, de senso crítico, de responsabilidade social. É assim que a gente consegue tocar e sensibilizar cada um de vocês. Para a gente começar a trabalhar a nossa aula, eu vou colocar aqui uma música de um grande compositor chamado Guilherme Arantes, cujo título é Planeta Água. Essa música é dos anos 80, uma música lindíssima, que eu vou colocar a letra aqui, e vou liberar o áudio, e eu espero que vocês consigam ouvir, para que a gente possa refletir a respeito desse tema. Acompanhe a letra e escute a música, que é muito bonita. Água que nasce na fonte serena do mundo, que nos abençoe a música, que é muito bonita. Água que nos abençoe a música, que é muito bonita. Água de cais inocente, viagem e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras nos frios, que levam a fertilidade ao seu mar. Águas que banham almeiras E matam a sede da população Águas que caem das pernas Do véu das cascadas Como de trabalho E depois torne-te em vidas No reino dos lados No reino dos lados Águas que caem das pernas Onde há a mãe da tua É misteriosa canção Água que o sol evapora E o céu vai embora Virado desde algodão Por botas de água da chuva Alegre a puíris Sobre a plantação Botas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Na inundação Águas que morrem Em polímpios Com as mesmas barras E chão no chão E sempre voltam Jesus Pro mundo da terra Pro mundo da terra E então Cá Alegre a puíris Alegre a fluida E a sepulce Cá E a seta E a seta Água que nasce na voz Que estrela no mundo E que abre um profundo atalho Água que faz inocente E acho que deságua Na corrente de beirão Águas escuras dos rios Que levam a ferte Que dá-te ao sertão Águas que banham aldeiras E matam a sede da população Águas que podem morir São as mesmas águas Que enxavam o chão E se envolvam o rio diz Procundo da terra É a planeta 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 Muito interessante começar a falar da água, fazendo homenagem, utilizando-se dessa poesia do Guilherme Arantes dos anos 80. E a gente ter a necessidade de sempre estar relembrando para os jovens como vocês a importância que a gente tem que dar para esse líquido precioso. Quando a gente fala em água, a gente não tem a noção do quanto ela está presente em todas as nossas atividades. Ela desempenha um papel tanto no nosso corpo físico como na compreensão da saúde coletiva, do clima, na economia, na ecologia, no combate aos incêndios. Enfim, a água desempenha um papel fundamental na superfície terrestre e é um componente químico muito simples, formado apenas de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então é necessário que a gente tenha a compreensão da sua importância, a sua presença e a necessidade que nós temos de manter os nossos lençóis freáticos da melhor maneira possível. Quando se fala em água no planeta Terra, na verdade a gente se refere a uma quantidade de água muito grande, porém, a quantidade que nós temos para consumo, que a gente conhece como água doce, a porcentagem é muito pequena. Por exemplo, quando a gente compara o planeta Terra em relação à quantidade de água que a superfície terrestre é coberta, em relação à quantidade de água que é considerada potável, nós temos aproximadamente 70%, 71% da superfície terrestre totalmente coberto por água em estado líquido. Dessa quantidade de água que nós temos, 97%, aproximadamente 97% está nos oceanos, o que significa dizer que água doce na efetiva análise matemática corresponde a aproximadamente 3%. Vanks, poderíamos citar aqui alguns processos, nós poderíamos, por exemplo, citar países como Israel, como Austrália, que fazem a dessalinização através de um processo em larga escala de uma destilação simples, onde você separa a água do sal, fazendo uso de temperaturas elevadas. A água entra em ebulição, o sal permanece e você retira essa água. Só que o que acontece muitas vezes? Nesse processo de dessalinização em grandes escalas, o retorno deste sal para a água dos mares, para os oceanos, ele implica em uma concentração de sal muito grande em determinada região e você pode comprometer a vida dos mares em relação a essa devolução de sal em grande concentração em determinados lugares. O que a gente está querendo destacar para você é que a água doce, da água que a gente tem, somente 3%. Essa distribuição da Terra no planeta com relação à água é feita conforme alguns dados que eu estou te passando aqui. A água que eu te falei da água doce, dos 100%, 97% estão nos oceanos, 3% de água doce. Então, como é que a gente vai fazer aqui para entender esses 3%? Onde é que nós vamos encontrá-los? 2,3%, ou seja, quase tudo, nas geleiras. 0,6% nas águas subterrâneas. 0,09% nos rios e lagos. E 0,101% nas nuvens. Então, se engana redondamente. Aqueles que acham que a grande quantidade de água doce ou água que a gente pode utilizar para o consumo humano estão concentrados nos rios e lagos. Porcentagem daquilo que nós temos? 0,09%. Nós temos em maior quantidade nas geleiras, 2,3%. E nas águas subterrâneas, nos lençóis freáticos, 0,6%. Nas nuvens, uma quantidade de 0,01%. Nós podemos também falar com a presença da água, não somente nos oceanos, não somente nos rios e lagos, nas geleiras, nas nuvens. Nós poderíamos fazer aqui alguns comparativos da presença da água em alguns vegetais, em alguns seres vivos, de uma maneira geral. Veja a comparação aqui. Comparar as proporções de água desses vegetais após você triturar ou filtrar. Veja. Aqui nós temos a laranja com 87% de água, o melão com 90%, amendoim com 7%, 92%, a batata com 83%. Então, o que é que nós temos aqui? Mostrando para você o quanto a água participa efetivamente da condição dos seres vivos no planeta Terra. E essa quantidade de água, ela não se limita àqueles primeiros exemplos ali. Olha só aqui. A gente trouxe aqui alguns seres dos rios e mares, aqui a gente tem 95% de água, no peixe 67%, olha as minhocas aqui, 80%, algumas aves com uma quantidade aproximada de 74%. Então, a água faz parte dos nossos seres vivos na sua grande quantidade, na sua grande maioria. E no ser humano, como é que a gente poderia se referir à presença da água, percentualmente falando, no ser humano? Essa quantidade de água no ser humano, o percentual dela varia conforme a idade. À medida que a gente vai envelhecendo, o percentual de água no organismo vai diminuindo. Nós temos a maior concentração de água quando nós somos ainda recém-nascidos. De 0 a 2 anos, entre 75% e 80% do corpo é constituído de água. De 2 a 5 anos, esse percentual cai para 70% a 75%. Entre 5 e 10 anos, 65% a 70%. Entre 10 e 15 anos, 63% a 65%. De 15 a 20 anos, vocês estão aqui nessa faixa, olha. 60 a 63% a 63%. De 20 a 40 anos, já atinge um percentual menor, entre 58 e 60%. De 40 a 60 anos, que é a minha faixa etária, entre 50 e 58%. E acima de 60 anos, essa quantidade diminui ainda mais. Ela fica de 58% para menos em cada organismo. Isso aqui vai depender muito do metabolismo de cada um de nós. E dentro de nós, a distribuição na nossa estrutura física. Como é que fica a distribuição dessa grande quantidade de água que a gente acabou de citar aqui? A grande concentração de água em muitas e muitas regiões do nosso corpo. Veja só. Nosso cérebro, 85% de água. Os pulmões, 80%. Rins, 80%. Sangue, 79%. Coração, 77%. Músculo, 73%. Fígado, 71%. Na pele, 71%. Nos ossos, 22%. Nas gorduras, 30%. Nos dentes, 10%. Ou seja, além de estar presente no nosso corpo, no ser humano especificamente, ela está muito bem distribuída em todo o organismo. Como é que é a composição da água, Vanks? Bom, a composição da água, como eu comentei agora há pouco, a água é uma substância que é formada por três átomos, sendo dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a composição da água é muito simples. Você tem um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Estas ligações são caracterizadas por serem ligações covalentes. Vanks, o que é uma ligação covalente? Ligação covalente, amigos, é quando você tem dois átomos que tendem a receber elétrons. Eu tenho uma ligação covalente e tenho uma ligação iônica. A ligação iônica, dos compostos iônicos, obviamente, envolve átomos onde um quer ganhar elétron e o outro quer perder. Nas ligações covalentes, ambos querem ganhar elétrons. O hidrogênio necessita de um elétron, bem como o oxigênio necessita de dois. A água é uma substância importante e ela pode ser encontrada tanto em nós como fora de nosso corpo físico, os seres vivos ou fora desses organismos. Não tem problema, você vai poder encontrar em ambos os lugares. Formada por dois átomos de oxigênio e um de hidrogênio. Depois eu vou comentar com você que a composição da água exige, para que essa molécula esteja formada, efetivamente inserida dentro do contexto de molécula, de forças que atraem esses átomos. Essas forças de atração são conhecidas como forças intermoleculares e aí você vai ter vários tipos de força. Você vai ter a força de pólo-dipólo, vai ter a força de pólo-induzido, a ligação de hidrogênio, também conhecida como ponte de hidrogênio. A água faz parte deste grupo. A força de ligação dela chama-se ligação de hidrogênio. Vanks, o que é isso? É porque nós temos três. Eu vou relembrar aqui com você. Nós temos três tipos de força para a interação entre essas estruturas. A força de pólo-dipólo, a força de pólo-induzido e a força de ligação de hidrogênio. A água faz parte do qual Vanks? A água faz parte deste grupo, ligação de hidrogênio. O que é uma ligação de hidrogênio? É quando o hidrogênio está ligado à flúor, ou ao oxigênio ou ao nitrogênio. No caso, está ligado ao oxigênio. Vanks, quando é que eu sei que as ligações são polares? Ou quando as forças são dipolo-dipolo? Muito simples. As estruturas dipolo-dipolo-dipolo-induzido, elas serão definidas em função do tipo de estrutura que você tem. Se a molécula for polar ou se a molécula for apolar. Iremos ter a oportunidade de falar sobre isso em momentos posteriores. Propriedades da água. Bom, em relação às propriedades da água, a primeira coisa que a gente tinha que lembrar com você era com relação aos seus estados físicos. Líquido, gasoso e sólido. Seria interessante para que a gente pudesse se situar, considerar condições normais de temperatura e pressão para podermos fazer uma avaliação. Também poderemos colocar essa estrutura nível do mar para a gente poder se situar. Quando é que eu estou nível do mar, Vanks? Nível do mar é quando você está numa pressão de 1 atm. Eu vou colocar aqui um desenho para tentar mostrar para você o que acontece. Vou colocar aqui 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. E vou esticar essa linha para cá e para cá. Quando a temperatura da água estiver abaixo de 0 grau, até 0, o estado físico é sólido. Quando a temperatura estiver acima de 0, até 100, é estado líquido. Quando a temperatura atingir 100, ela já vai entrar num processo de vaporização. Existe diferença entre vapor e gás? Existe. Vapor de água é uma coisa, o gás é outra. O que significa isso? O gás necessita de atingir temperaturas muito mais elevadas do que o próprio ponto de ebulição. Ok? Então, a técnica para você lembrar seria essa. Abaixo de 0 grau sólida, a água entre 0 e 100 líquida, acima de 100, vapor. Propriedade da água também é importante. Lembrar da pressão, relação existente entre a força e a área. Solubilidade. Muito importante essa propriedade. Vanks, o que seria essa propriedade? Existe como relação de solução solutos e solventes. Uma solução, nós temos o soluto e o solvente. A água é considerada o solvente universal. Solvente universal, a água, sim. Quer dizer que dissolve todo mundo? Não. Dissolve grande parte dos materiais que a gente conhece. Como, por exemplo, se eu pegar aqui, água mais açúcar. A minha água é o meu solvente. Minha porção de açúcar é o meu soluto. A água é uma estrutura que tem como característica agir como solvente. E ela é chamada também de solvente universal. Ela não dissolve tudo. A água é uma estrutura polar e existe uma regrinha de semelhança aqui. Polar dissolve polar. Como assim, Vanks? Uma molécula polar só vai dissolver outra molécula polar. Dá um exemplo para eu poder entender. Quando você pega, por exemplo, alguns derivados de petróleo, alguns oriundos dos combustíveis fósseis que a gente conhece, vamos imaginar aqui, por exemplo, alguém está trabalhando na oficina e suja a mão de graxa. A graxa é uma estrutura apolar. Carbonos, hidrogênios com estrutura polar. Se você for lavar suas mãos com água, você não vai conseguir dissolver a graxa. Por quê? A água é polar e a graxa é apolar. Não adianta, não vai limpar. Ok? Então, o polar dissolve polar. A polar dissolve apolar. A água é uma molécula polar. Ah, consequentemente, ela não vai dissolver substâncias que não forem polares também. Seria importante, portanto, lembrar. A água é solvente universal, mas isso não significa que dissolve tudo. Os estados físicos que nós apresentamos para você aqui. O estado líquido, o estado gasoso, o estado sólido. E eu posso encontrar esses estados no planeta Terra nas três situações. Encontro no estado líquido, por exemplo, nos rios e mares. Encontro no estado gasoso, nas nuvens. Encontro no estado sólido, no freezer, quando eu coloco água para congelar, nas geleiras, etc. Qual a diferença entre esses estados físicos? O estado físico sólido é onde você tem a maior, vamos dizer assim, aproximação das partículas. A água une suas estruturas, ela fica bem próxima, as moléculas ficam agrupadas, pouco movimento, pequena quantidade de energia cinética. Nos líquidos, a água consegue um pouco mais de movimento, um pouco mais de movimentação, significa um pouco mais de energia cinética. Se chocam as partículas. E no estado gasoso, as partículas estão mais afastadas, tem grande movimento, se chocam, e se chocam se existir com as paredes dos recipientes. Para eu passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, eu tenho um processo endotérmico. Sólido, líquido, vapor. Quando eu vou em direção ao vapor, o processo é endotérmico. O que significa isso? Eu ganho calor. Quando eu saio do vapor em direção ao líquido e chegando no sólido, o processo é exotérmico. Estas mudanças possuem nomes específicos. Quando eu vou do sólido para o líquido, eu dou o nome de fusão. Quando eu vou do líquido para o vapor, eu chamo de vaporização. A vaporização pode acontecer de três maneiras diferentes. A evaporação, a ebulição e a calefação. Quando eu vou do vapor para o líquido, eu tenho a liquefação, também conhecida como condensação. Quando eu vou do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação. Quando eu não respeito essa segunda etapa, ou seja, quando eu passo direto e não passo pelo estado líquido, eu tenho um procedimento que tem um nome específico. Essa mudança que vai do sólido para o gasoso, ou o vapor, e do vapor para o sólido, denomina-se sublimação. Olha aqui a água no estado líquido. Eu tentei trazer algumas imagens para que você visualizasse e lembrasse. Trouxe imagens muito bonitas, por sinal. A água no estado líquido está presente nos oceanos, mares, rios, lagos, subsolo, nuvens e nos seres vivos. Aqui é água salgada. Aqui, água doce. A água no estado gasoso pode ser encontrada no ambiente em forma de vapor. Para a água entrar em forma de vapor, quanto é que vai ser o nosso ponto de ebulição? Para a água transformar-se em vapor, eu vou precisar de uma temperatura, isso nível do mar, 100 graus Celsius. Aí você pergunta para mim, por que você está falando nível do mar? Sabe por quê? Porque quando você sobe, presta atenção que eu vou falar. Quando você sobe, a pressão aumenta. Quando você sobe, a pressão diminui. Quando você sobe, a pressão vai diminuir. Ao subir, a pressão diminuir, o meu ponto de ebulição também vai diminuir. Então, se você estiver lá em cima do Everest, lá no ponto mais alto que você imaginar, o ponto de ebulição da água não será 100 graus, será menos. Agora, se você descer em relação ao nível do mar, a pressão vai aumentar. Quando a pressão aumenta, o ponto de ebulição também aumenta. Lembra da panela de pressão? Você submete a água que está no interior de uma panela de pressão a uma pressão muito maior do que o costumeiro. Então, a água não vai ferver a 100 graus, ela vai ferver acima de 100. Em determinadas situações, a água da panela de pressão chega a atingir 120 graus Celsius e continua líquida. Olha a água no estado sólido, amigos. Aqui nós temos imagens dos icebergs, né? Titanic não gosta muito dessa história. A água no estado sólido pode ser encontrada na forma de granizo, neve, icebergs, geleiras e geadas. Recentemente, aqui em nossa cidade, nós tivemos uma chuva, uma precipitação, onde nós tivemos a presença muito intensa de granizo. Essas primeiras precipitações, elas são marcadas por algumas irregularidades, né? Muitos ventos, muita queda de raio, precipitações muito intensas, velocidade dos ventos muito elevada, formação de granizo, etc. Então, aqui a água no estado sólido, você vai encontrar no granizo, na neve, no iceberg, nas geleiras, na geada. Está lembrado que as geleiras é onde você tem a maior concentração de água doce daqueles 3% que a gente tem no nosso planeta? Pois é. O aquecimento global, o efeito estufa, interfere nisso? Sem dúvida. Se eu tenho o planeta mais aquecido do que o que ele deveria, eu preciso do efeito estufa. Mas ele não pode ser com tanta intensidade a ponto de comprometer, por exemplo, a formação das geleiras. Pressão. Quando a gente fala em pressão, a gente lembra de vazão, a gente lembra de ar, a gente lembra de força. Quando a torneira é aberta, a água entra no balão e exerce pressão contra as paredes dele. Se eu pegasse, por exemplo, um balão como esse aqui e lotasse de água, a água no seu interior iria formar uma pressão em relação às paredes do recipiente. Se você, por exemplo, ao invés de ter esse balão aqui, isso aqui fosse em bexigas. Vamos imaginar que esses balões que a gente está vendo aqui, balões que transportam pessoas, eles fossem bexigas. Se aí você pegasse uma bexiga e enchesse. Então, o que é que vai acontecer? A pressão da água vai esticando aquele balão, aumenta as suas dimensões, até o momento que ele não vai resistir. Tá bom? Olha que é uma situação muito comum, porque se você tiver aquário em casa, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Aqui à nossa direita eu tenho uma imagem de um aquário. E aqui à nossa esquerda eu tenho uma representação da pressão que a água exerce nesses peixes. A gente aprende em física que quando a gente desce, a pressão aumenta. Então, quando você tem um aquário aqui, se eu preste atenção aqui nesses peixinhos, esse aqui é o que está mais embaixo, esse aqui é o que está mais em cima. E a pressão aqui é maior. E a pressão aqui é menor. Por que, Vanks? Porque quando a gente desce, amigos, a pressão aumenta. Quando você desce, a pressão aumenta. Quem estiver no mesmo nível, olha aqui, esses dois peixes aqui estão no mesmo nível. O que é que significa? Que as suas pressões serão iguais. Aqui eu tenho as setas azuis, indicando a pressão exercida pela água sobre o peixe. E as setas verdes, indicam a pressão exercida pela água nas paredes do aquário. A água que tem aqui dentro, fornece para as pressões distintas, para os moradores aqui do aquário, né? E também força as paredes do recipiente. Se encontrar uma racha dura, vai concentrar toda a pressão nesse ponto. Quanto mais profundo o corpo mergulhado estiver, maior será exercida a pressão em relação a ele. Quando a pressão exercida pela água é maior do que exercida pelo corpo, ele se desforma. Essa observação se tem também no estudo da física, que a gente aprende através do ramo da física chamado hidrostática, que quando um corpo está submetido à influência de líquidos, ele vai sofrer uma pressão chamada pressão hidrostática. A gente usa o termo pressão hidrostática, mas também essa pressão pode ser considerada do estado gasoso, porque na verdade seria fluido. Então, eu tenho tanto para os líquidos como para os gases. Porém, quando você está dentro da água, esse corpo que está mergulhado, ele vai sofrer a pressão exercida da água sobre ele. Por isso que você não tem a capacidade, por exemplo, de mergulhar o quanto você quiser. Quando você salta dentro de um rio, de um lago, você não vai até onde você quer, a não ser que você esteja com o equipamento apropriado. Porque nós, quando descemos, aumentamos em muito a pressão sobre o nosso corpo e nós não conseguimos se submeter a pressões muito elevadas durante muito tempo. Já falamos da solubilidade, dissemos para você que a água é o quê? É o solvente universal. Não significa dizer que ela vai dissolver todo mundo. A água é uma substância polar e ela vai dissolver substâncias polares. Se eu coloco o pó de chocolate dentro de um copo com água e ele dissolver, é porque ele é polar. Aqui eu tenho um exemplo da água com sal. Se está aqui o cloreto de sódio aqui dentro, que ele dissolveu, então a água como solvente universal vai ter sua característica de solubilidade em relação ao sal. Ela vai dissolver o tanto de sal que quiser? Não. Existe o que a gente chama de coeficiente de solubilidade, se você dissolve até uma determinada quantidade. Aqui nós temos dois líquidos imissíveis, ou se você não quiser usar o termo imissíveis, você pode escrever não-missível. O que seria isso, Vanks? São líquidos que não se misturam. Se você coloca água com azeite, água com óleo, água com gasolina, não vai se misturar. Embora a água seja considerada um solvente universal, nem todas as substâncias se dissolvem na água, a exemplo do óleo de cozinha. Lembraram que eu falei agora há pouco? Ela é solvente universal, mas não significa dizer que dissolve todo mundo. Alguns tipos de água. Água potável, essa aqui é uma palavra muito importante. Água potável não significa que a água é pura, não. Quando eu falo em água pura, eu estou me referindo, por exemplo, à presença só de H2O. Não estamos citando sais minerais. Água potável é aquela que é destinada ao consumo, tá? Ela pode apresentar algumas condições, como, por exemplo, ser retirada de fontes naturais. Características da água potável. Incolor, o que significa isso? Não tem cor. Inodora, não apresenta cheiro. Insípida, não tem sabor. Seu pH neutro significa que ele vai estar na faixa de quanto? 7. Abaixo de 7, é uma solução ácida. Acima de 7, é uma solução básica. Água salobra. Nós moramos numa região que a água é maravilhosa. A nossa água aqui na região norte é maravilhosa. Você percebe o quanto a nossa água é boa quando você viaja. Quando você vai para o sudeste, quando você vai para o nordeste, quando você vai até mesmo para o sul, você percebe nitidamente que a água é salobra. Não é tão boa quanto a nossa aqui. A água salobra, o que é que a gente vai raciocinar? Ela é muito encontrada, quem mora perto de praia, quem mora perto das regiões alagadas, os manguezais. É uma água de aparência turva, possui grandes quantidades de sal ou outra substância dissolvida. Ela não deve ser consumida pelo ser humano. Por que? Porque ela tem muita quantidade de sal e o sal é um grande inimigo da saúde, tá? Evite o sal. O assunto é água, mas eu estou dando uma dica. Evita o consumo excessivo de sal para que você não tenha problema de pressão arterial. Água doce. Essa daqui possui baixa quantidade de minerais e algumas impurezas. Sai lá do rio. É uma água de cor marrom, pois possui grande quantidade de terra dissolvida. Para ser consumida, precisa passar por um processo de tratamento. Quando está limpa, costuma abrigar grandes quantidades de peixe. Quantos por cento de água doce nós temos aqui? Daquele que se aproveita no planeta? Três. Água salgada. Aqui a gente vai para a praia, né? É a conhecida água do mar. Possui grande quantidade de sais, principalmente o famoso sal de cozinha cloreto de sódio, que é o NACL. Detalhe, não tem só esse sal aqui dentro dos oceanos, não. Mas é o principal, tá? Seu consumo é prejudicial. Você não vai consumir água do mar. Por exemplo, um náufrago que não tiver água potável para consumo, ele não pode beber água do mar. Não pode. Água contaminada. Que tristeza. Olha só a situação. Olha aqui a situação. Quem foi que fez isso, Vanks? O que se diz racional. O homem. Geralmente presente em rios e lagos que recebem esgotos ou resíduos industriais. Você não vai beber água dessa. Não deve ser consumida. Pois apresenta micro-organismo que transmitem doenças ou produtos químicos. Deixa eu falar uma coisa para você. A grande maioria dos seres vivos do planeta Terra, como ponto de referência, são micro-organismo. A grande maioria. E por favor, não façam relação de micro-organismo com o micro-organismo dizer que é portador de problemas, transmissor de doenças. Não. A grande maioria dos micro-organismos não são transmissores de doenças. Existem micro-organismos, obviamente, que são transmissores de doenças. Como, por exemplo, essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Mas a grande maioria dos micro-organismos não são nocivos à saúde. Esses micro-organismos podem ser oriundos de uma situação absurda como essa dessa imagem, né? Aí vai transmitir doença, vai transmitir problemas sérios à saúde humana. Dificilmente nós vamos encontrar vida animal aqui. É óbvio. Os coitados dos peixes vão morrer todos. As plantas aquáticas também. E quando sobrevive delas, um peixe vem, come um pedaço de um plástico desse, engole um determinado pedaço de metal e vai morrer do mesmo jeito. Água destilada. Vanks, o que é que é água destilada? Água destilada é água com altas concentrações de hidrogênio e oxigênio. Ela é produzida, tá, pessoal? A gente precisa produzir isso aqui em indústria. É água produzida de forma artificial em indústrias pelo processo de destilação. Nesse processo, a gente encontra muito, esse processo de destilação nas baterias de automóveis, tá? Como reagentes. O que é que a gente tem como referência nessas situações? Essas situações que se apresentam para nós como água destilada, elas têm como característica não ser para o consumo. Elas não são feitas para consumo humano. O que é que a gente vai fazer o uso delas aqui? Vamos trabalhar, por exemplo, nas baterias de automóveis, que você tem lá na bateria de automóvel, água destilada junto com ácido sulfúrico, H2SO4, tá? Utilizado como reagentes industriais e por aí vai. Não consome. Essa daqui a gente consome, água mineral. Ela tem um pH um pouco abaixo de 7. Por quê, Vanks? Porque ela tem presença de sais. Ela é levemente ácida, tá? Água que possui grande quantidade de minerais oriúse à natureza. Alguma dessas águas possuem propriedades terapêuticas. Certos tipos de água mineral são próprios para o consumo, tanto que é envasada e vendida por empresas. Isso aqui a gente faz direto, né? A gente utiliza direto essa possibilidade. A poluição da água. Olha só que foto triste essa que eu trouxe para você. Quem foi que fez isso aqui, Vanks? Foram os peixes? Quem foi que trouxe isso aqui? Foram os pássaros? Foram as plantas? Não. Foi o homem. Poluição da água é causada pela introdução de matéria contaminante que pode ou não alterar o custo da água. Suas características físicas, químicas e biológicas também são alteradas. O que torna essa água nociva ao homem, à fauna e à flora. Impossível. Impossível consumir uma água como essa. Você anda em São Paulo. Quem conhece a cidade de São Paulo, quando passa perto do rio Tietê, é muito triste ver um rio daquele utilizado como uma grande fossa. A água é composta por dois elementos químicos. Já falamos agora há pouco. O hidrogênio e o oxigênio. Ela é uma substância polar. Por que, Vanks? Ela forma ligações covalentes. Nesse tipo de ligação, o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio não irão transferir elétrons. Eles vão compartilhar elétrons. Isso é a característica de uma ligação covalente. A ligação covalente da água forma um ângulo de 104,5 graus que promove a polarização dessa molécula. É a polaridade que garante algumas propriedades da água, como, por exemplo, seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição, bem como a capacidade de dissolver substâncias. Acabamos de comentar contigo que a água é o solvente universal. Veja aqui algumas imagens da molécula de água. Ela é formada por algumas... Elas possuem forças intermoleculares. Eu falei para você que existiam as moléculas com forças dipolo, dipolo induzido e ponte de hidrogênio. A molécula de água é formada pela ponte de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio é a força mais intensa que nós temos. Nós temos três forças que ligam essas estruturas moleculares. Força dipolo, dipolo, dipolo induzido e ponte de hidrogênio. Também conhecido como ligação de hidrogênio. Essa aqui é a mais forte, ou seja, a que exige mais energia, por exemplo, para ser quebrada. Aqui nós trouxemos um mapa mental interessante de comentar contigo. Algumas situações da água. Veja só, a água é solvente universal. Ela é fundamental para que aconteça uma série de reações químicas. Ela é utilizada no transporte de substâncias. A sua geometria é angular, ou seja, a formatação de sua molécula. Ela tem uma molécula polar. Ela apresenta, em média, 70% na formação de nossa estrutura. Ela age diretamente no metabolismo. Ela é necessária, é fundamental que isso aconteça. O calor específico dela é elevado em prédio, por exemplo, que exige a grande variação de temperatura. Tem como característica também agir como um lubrificante nas nossas articulações, nos nossos olhos, na nossa própria saliva. A força de ligação entre elas chama-se ligação de hidrogênio. Aqui eu trouxe para você uma imagem que reflete o ciclo da água. Como é que se dá o armazenamento, como é que se dá as precipitações. Veja aqui, armazenamento da água nos oceanos. Essa água evapora, essa água condensa, fica aqui armazenada na atmosfera. E aí nós temos as precipitações, que são as chuvas. Escoam pelo solo, se armazenam nos rios, vão para armazenar dentro de alguns frutos, como água, como coco, etc. Aqui. Armazenar essa estrutura dentro dos lençóis freáticos. Então, esse ciclo vai se repetindo. Sai dos oceanos, evapora, condensa, armazena-se nas nuvens, tem a precipitação, vem para o leito dos rios, infiltra nos solos, volta para efeito de condensação e evaporação. Novamente, a repetição deste ciclo. Aqui, que a gente colocou a imagem para que você visualizasse. Aqui nós temos uma imagem muito interessante, que é a estação de tratamento de água. Essa estação de tratamento de água, também conhecida como ETA, ela é fundamental nas cidades que se preocupam com a saúde coletiva, com a saúde da população. Como é que ela se dá? Ela se dá fazendo o uso de uma estação que vai tratar, por exemplo, os esgotos que são liberados das residências. Se eu tenho uma residência aqui e libero os meus esgotos direto no rio, isso aqui está errado. Como é que ele tem que ser? Ele tem que vir para a estação de tratamento de esgoto, para depois de passar na estação de tratamento de esgoto, ela vir para o rio. Essa água do rio vai ser recolhida por quem? Pela ETA. Tem a ETA e a ETE. ETE é a estação de tratamento de esgoto. E a ETA é a estação de tratamento de água. Você vai tratar essa água aqui, depois você vai mandar para os reservatórios das companhias responsáveis, e aí vai distribuir para os domicílios. É assim que a gente tem que fazer. Vanx, existe um mapa para eu poder entender esse caminho? Eu fiz um mapinha aqui para você, para você entender exatamente o que é que acontece, para a gente poder se livrar de problemas que os esgotos podem trazer para nós. Veja só. Lá em cima nós temos a área urbana, tá? Então ali você tem as casas, tem o comércio, tem a indústria, e esses itens que eu acabei de citar, eles são grandes produtores de lixo. São grandes consumidores de materiais orgânicos ou não orgânicos, e permitem que isso gere uma grande concentração de lixo, liberação de líquidos através dos esgotos, etc. Então o que é que você vai fazer? Essa situação aqui de produção, ela deve ser escoada por onde? Pelo lugar levido, pela rede de esgoto. Então você vai mandar essa aqui lá para a estação de tratamento de esgoto, que seria aqui. Chegando aqui, olha o que é que acontece. Chegou aqui o esgoto, aqui nesse item 3 nós temos umas grades. O que é que seria isso? Uma grade para fazer uma primeira, vamos dizer assim, triagem, né? Para que você não deixasse passar objetos grandes, porque às vezes vem tampa, aqui vem tampa de fogão, vem porta, vem tampa de vaso sanitário, vem plástico, vem tampinha, então você separa, tá bom? Depois que você faz essa separação, essa parte líquida vem para cá. Isso aqui é uma caixa de areia, que vai funcionar como um filtro. Essa caixa de areia, ela vai ter essa finalidade de manter ainda mais algum objeto no estado sólido que tenha passado por essa grade aqui, tá vendo? Depois, Vanks, o que é que nós vamos fazer? Bom, agora nós vamos trazer isso aqui para esses tanques de decantação. O que é que seria isso? Você vai deixar isso aqui junto com alguns materiais que vão sedimentar e vão separar os materiais menos pesados dos mais pesados. Depois de passado por essa decantação inicial aqui, porque você vai fazer duas vezes a decantação, você vem e traz essa quantidade líquida que você tem aqui para esse tanque. Como é o nome desse tanque? É o tanque de aeração. Para que é que ele serve, Vanks? Você vai colocar aqui alguns micro-organismos que vão ter a finalidade principal de se alimentar de algum material orgânico que tem aí. Porque se você tiver algum material orgânico ainda aqui, esses micro-organismos vão se encarregar de consumi-los, tá? Ah, entendi. Eles vão aproveitar para eliminar essas possibilidades de micro-organismos que possam ser nocivos. Exatamente. Olha só, vamos repetir. A água veio do centro urbano, passou aqui pela nossa rede de esgoto, chegou aqui nas grades, tiramos as estruturas sólidas e mandamos aqui para a caixa de areia. Os líquidos, na sequência, eu mandei para um decantador no estágio inicial, estágio 1 ou primário. Passamos aqui pelo tanque de aeração, onde você vai ter a sedimentação, né? E aqui no 6 a gente vai ter micro-organismos, né? E aí esses tanques de aeração vão fazer com que exista esta diminuição de poluição. E por fim, você vai mandar de novo para outro decantador. Esse aqui, ele vai deixar, fechar o processo, de tal maneira que você possa mandar de volta essa água para os rios, pode mandar para as ruas, pode utilizar para aguar as plantas dos jardins, para lavar as calçadas, etc. Vanks, isso aqui é muito utópico, não é toda cidade que tem. Infelizmente, não. A maioria dos 5.500 municípios brasileiros não tem. Aqui, eu trago para você, para finalizar a nossa conversa, a tensão superficial. Observe as imagens, você vai entender sem precisar falar nada. Consegue visualizar que nós temos uma gotícula que cai na superfície líquida e que ela não afunda? Como se tivesse uma membrana protegendo ali, como se nós tivéssemos uma superfície protegendo, como se fosse uma película de um celular? Olha aqui embaixo, um inseto andando na superfície da água. Essa situação, essa película que a gente está citando aqui, em cima da água, especificamente, já que o exemplo é referente à água, ela se chama tensão superficial. Por que acontece isso? Por causa das forças intermoleculares. Qual a força intermolecular que a gente tem na água? Ligação de hidrogênio. Essas interações são chamadas de força de coesão. Então, enquanto as moléculas no interior de um líquido sofrem as atrações das moléculas vizinhas, em todas as direções, essas moléculas da superfície interagem com as moléculas abaixo. E também as que estão ao lado dela, nos dando essa nita sensação de existir uma película, porque existe uma diferença entre as atrações das forças intermoleculares que compõem o sistema. Isso era o que a gente tinha para conversar com você. Espero que você tenha, nessa aula, um motivo para refletir. Vamos cuidar mais do nosso líquido mais precioso. Aliás.